Salve, salve galera! Estamos aqui para mais um episódio da nossa série Um Pequeno Colono Rapazada, eu estou terminando a coletinha aqui e cara, estou com aquele negócio que não passa um fio galera Olha o tanto que tem de combustível na máquina e estamos quase acabando aqui a colheita da aveia E eu acho que vai dar para terminar, só que hoje, antes da gente começar o vídeo aqui Eu peço para vocês aí, deixa o like campanais que é muito importante para essa série que está continuando saindo Então galera, como é que vai ser hoje? A gente vai hoje lá na cidade daqui a pouquinho Eu só vou terminar aqui a colheita, tá beleza? Terminamos aqui Vamos parar, vamos abrir o cano, descarregar Vamos levar essa semente lá no Mercedão Que já está cheia também a bazuca aqui E cara, a gente vai lá na cidade daqui a pouquinho Que a gente vai estar comprando aí aquele armazenamento lá de diesel Que é o tanque de diesel, né? E a gente vai estar comprando também, eu acho que a gente vai estar alugando na verdade, né? Porque a gente não tem dinheiro para estar comprando aquilo agora A gente vai estar alugando aí um pulverizador Para a gente estar pulverizando aquela plantação que tem lá Porque eu só não estou enganado, é uma soja, galera E cadê o freio do CBT? Mas é o homem, rapaz, calma aí Então galera Pera Antes de tudo, galera Eu acho que eu vou... Mano, pensando bem Deixa eu dar uma olhadinha o que a gente tem comprado aqui, mano Deixa eu ver aqui Tá, beleza Mudança de planos, galera A gente vai passar Fertilizante sólido, tá? Por quê? Porque o fertilizante sólido, galera Ele é um pouco mais barato E rende mais, tá? Então eu acho que a gente tem, inclusive, na série ali Fertilizante sólido, mano Deixa eu dar uma olhadinha aqui Se tiver, vai ser uma boa, galera Se não tiver também A gente já aproveita e já traz junto com o tanque, tá ligado? Porque para a gente ir para lá A gente tem uma F100 ali Que ela é rapidão, galera A gente vai lá e volta, tá ligado? E já era, mano A gente vai lá, pega o fertilizante Pega também O tanque, né? A gente vai lá No posto de combustível Abastece ele Enche, né? E vem para cá e traz tudo E a gente vai ter que descarregar também A calcadadeira Que provavelmente ela vai estar com calcário Um pouquinho que a gente utilizou aí E a gente vai Estar fertilizando lá O nosso outro terreno, tá, galera? Vamos estar Apertando a letra R aqui Para estar despertando ali dentro da bazuca E vamos ver aqui, galera Vamos ver onde que está aqui A nossa A calcadadeira aí Está cheia, galera Exatamente Então a gente vai estar utilizando ela Deixa eu ver o que tem aqui Fertilizante sólido Tá vendo, galera? Então a gente Não vai precisar trazer um fertilizante Porque a gente tem um pallet aqui Então se der Para a gente usar ele E der para fazer tudo lá Beleza Se não der A gente vai lá e compra mais, tá? Então a gente vai lá Buscar esse tanque Eu acho que com essa camanete aqui Tá, galera? Eu estou até tirando ela fora Olha o barulhão dela Você está doido, hein? Aê, ó Vamos tirar ela aqui E vamos lá descarregar aquilo ali A gente já vai lá na cidade com ela, tá? Vamos ver se deu para descarregar tudo É, deu Rapaz, está no cheiro, hein, galera? Vou falar para vocês, hein? Está no cheiro aqui o combustível, hein? Vamos estar levando a sua coletadeira ali Deixar ela no cantinho aqui Porque depois eu vou dar um talento nela, né? Acabou a safrinha Então a gente tem que dar aquela lavada, né? Aquela jogadinha de água Só para tirar o excesso aí De poeira, tá? Então vamos desligar ela aqui Desligar as luzes Ué Agora parou a tia bugada Eu vou pegar o sabetazão aqui Descarregar no 11 e 13 Vamos guardar ele também Deixar ele guardadinho bonitinho ali Na verdade eu estou pensando em passar uma água em tudo isso aqui, né, galera? Como já acabou o safrinha, né? A gente não vai precisar dele agora, né? Vamos já abrir no cano aqui Vamos ver Tem que começar a freia antes, né? Porque como todos sabem O CBTzão que ele é o do real Que não tem freio, né? O freio dele é o barranco aqui, rapaziada Tomara que dê certinho, mano Aí deu boa Vamos fechar a lona aqui Aí Vamos guardar agora o CBTzão lá Deixar no cantinho lá Pegar o 11 e 13 ali carregado A gente vai pular Ali na sede ali por enquanto Vamos deixar os grãos dentro Porque a gente não sabe se vai dar pra vender agora, né? Então se der pra vender A gente já vende logo E faz o dinheirinho com a safrinha de aveia aí Vamos pegar agora o 11 e 13 lá em cima Andar um pouco mais rápido aqui Vamos puxar a lona no bicho Nossa, tá pesado, hein? Ó Você tá maluco, hein, galera? Ele tá um pouquinho meio fraco, né, galera? Mas tá de boa, mano Vamos Vou dar câmara de dentro Vamos embora, fi Pegar a F1000 lá E partir lá pra loja agora Pra gente comprar o tanque lá E depois a gente já deixa preparado já O fertilizante e tudo mais ali Vou deixar ele com grãos ali dentro E onde ele fica Nossa Valtrinha Vou estacionar aqui Deixa eu dar uma ré Até que rendeu bastante, galera Deu 30 mil litros Eu sofri em gavinha, hein? Aí, boa Agora a gente pega a F1000 aqui, ó Vamos lá pra loja agora Vamos lá buscar isso aí Buscar isso aí Porque a gente tem que Abastecir isso aí Porque A gente tem que ter Porque logo, logo A gente vai começar A safrinha lá Da outra Da outra terra também, né? Depois de ter fertilizado Então a gente tem que ir lá Comprar isso aí E deixar aqui já pronto Se precisar pra algum dia, né? Porque no caso A gente vai precisar E ir pra agora, né? Então igual eu falei Rapidão aqui com a F1000 A gente dá um pulo lá E já volta rapidão Que anda muito, hein? Você vai vendo Quase 100 por hora, hein? Ainda bem que é 1800 só, galera Então não vai ser muito caro, não Eu só tenho que ver Antes que tem um Poço de combustível aqui Pra gente Encher o O recipiente, né? Que eu não sei Onde que fica Um poço de combustível aqui Tá ligado? Deixa eu ver aqui, galera Foi em vários, né? Que a gente viu Aquele dia, foi Aqui, ó Vamos tá comprando Pô, já comprei Vamos tá põendo ele Em cima da carroceria agora Temos que achar agora Será que tem como Abrir isso aqui? Não Deixa eu ver Lá do pilha Esquerda É, galera Não tem como abrir a tampa, não É, não tem como abrir a tampa, galera A gente vai ter que usar aqui Vamos ter que usar o modo de força aqui, galera Cadê? Então, aqui, ó Tem que usar o modo de força, galera Vou pôr ele lá em cima Cadê o lado? Aí, ó Agora a gente passa ali As correntes As correntes Perce isso aqui Tomara que segure, né? Eu vou segurar Agora vamos ver Acho que tem um poço de combustível aqui, galera Nossa, o poço Ah, tá aqui do lado, galera É ali do lado, ali, ó Deixa eu ver Deixa eu abrir aqui É aqui do lado, aqui, ó Vai carregar isso aqui Deixar cheio, já Vai ver que é tudo perto aqui, né, galera? Não é tão longe, né? Vamos ver aqui Se eu não tá enganado Acho que tem que entrar nele, galera Obrigado Acho que tem que entrar nele Puxa Como é que foi pra cagar isso aqui? Uai Uai, galera Como é que sai pra entrar nisso aqui, cara? Deixa eu ver Cara, por que eu não me lembro, rapaz? Meu Deus, galera Tô perdendo isso aqui, cara Meu Deus Eu nunca usei isso aqui, mano Como é que é isso aqui? Deixa eu ver, galera Tô falando alguma coisa de enter ali Ué Mano, será? Calma aí, galera Deixa eu forchar O negócio aqui Eu acho que tem que entrar nele, mano Mas sai daí, camanete Do caramba O que é que faz? O que é que faz? Não, mano Pode a gente ver isso aí Vou botar lá pra série Pô, rapazada Deixa nos comentários aí Como é que é isso aqui, galera Eu não sei como é que é, não Mas, rapazada Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Tamo junto Fica com Deus Vou descobrir como é que é isso aqui E a gente volta no próximo episódio, tá? Com novo Fica com Deus Fui Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus